Foi adiado hoje por tempo indeterminado o júri popular do homem suspeito de ter matado a sogra dele carbonizada em abril de 2018 no bairro Jardim São Paulo, eu lembro desse caso, viu? O júri teve início por volta das 9 horas da manhã no fórum de Poços de Caldas, mas segundo o Ministério Público, o réu Lucas Oliveira da Silva e testemunhas foram ouvidos, mas a defesa alegou que Lucas teve um surto psicótico no dia do crime. Com isso, a defesa solicitou um exame de sanidade mental. O juiz do caso decidiu dissolver o conselho de sentença, sendo assim os jurados foram dispensados. O exame deve ser feito e só depois do resultado, em mãos, a sessão do júri deve ser retomada. Não tem data para novo julgamento por meio do júri popular. O crime, para você lembrar, ele aconteceu em 2 de abril do ano passado, em 2018. Já passou tudo isso, hein, gente? O tempo está voando, viu? No mesmo dia, o Lucas foi preso. Na época, de acordo com a polícia militar, Maria José Menezes, de 67 anos, ela estava na casa dela quando o suspeito teria colocado fogo na casa com a idosa dentro. A perícia identificou perfurações no corpo da vítima, além de um corte no pescoço e partes carbonizadas. Ainda segundo a polícia, testemunhas relataram que o suspeito, após o crime, ele fugiu. Que foi exatamente aquela situação. Até por isso as imagens que passam também aparecem lá na represa e tudo mais. Ele foi preso pouco tempo depois, próxima à represa Saturnino de Brito. Na imagem a gente vê ali a casa dela, a gente vê, né, na anterior a gente teve a fumaça aí. Aí sim, o momento que ele foi preso, né, o corpo de palmeiros teve que ir até o local porque ele teria fugido e teria ido até o local, a represa, para tirar a própria vida. A suspeita da polícia é de que o acusado tenha matado a sogra e em seguida colocado fogo na residência, né? Então, a defesa dele diz, então, essa situação de que ele teria tido um surto psicótico, então será avaliada essa situação justamente sobre a sanidade mental dele para que ele possa ser julgado, para que esse júri popular possa ser, de fato, retomado, hein? Mas, complicada a situação, hein? Colocou fogo na residência, foram constatadas essas perfurações, muito triste a história.